Matando Gueros El Brujo, muchachos Vamos berrar matando Gueros Ou não fomos Vamos agitar aí, pô É verdade, mas não danada Cabros, gabarços Não se usam por em paz oscuros Não damos como Mieta e atleta No abrigo São desmorden Vão para viagem até o norte Lá, você que mata a nossa raça Se joga Gabros, gabarços Não fica piada Fogados pela pobreza, somos princes, mairem Tua vingança será meu vecino oscuro Viva a massa Vem si não posso virar Satanás te cuida Mata-me o cuero Mata-me o cuero Viva a massa Matando o cuero Viva a massa Viva a massa Matando o cuero Satanás te cuida Matando o cuero Mata-me o cuero Matando o cuero Matando o cuero Matando o cuero Mata-me o cuero Matando o cuero Matando o cuero Canta para a nossa gente Eu canto o cuero Eu sei mais o cuero Viva a massa Viva a massa Gosto Compron!